E o seu melhor presente de final de ano está aqui na Viva Viagem, é não é moleque? É isso aí pessoal, e pra você que quer se presentear nesse Natal, pra viajar em alta temporada ou até mesmo no Carnaval, vem pra Viva e descubra, estamos com exclusividade pro Carnaval em Salvador, Abadá Camarote com Ivete Sangalo, é isso mesmo. Então venha e confira, e claro, a gente não podia deixar de desejar um feliz Natal e um ano novo, cheio de viagens e vantagens pra você e toda a sua família, então vem pra Viva e confira. É isso aí, vem.